Fala galera, aqui é o Montacor, mais um vídeo de Last Day, galera, e a gente tá aqui no assentamento porque eu tinha falado, nós estamos na conta do zero aqui, eu tinha falado que eu não ia focar aqui, né, porque eu ia gastar recursos e fluir na segunda base, a base principal, só que a gente pegou galera, eu fui fazer expedições e eu peguei a madeirinha daqui, né, e eu acabei puxando tudo pra minha mochila, ainda ficou um ferro ali também, ó, puxar essa madeira pra cá, e este ferro e essa madeira não tem como a gente guardar na nossa base, então eu preciso de fazer um baú, eu liberei essa personagem aqui, ó, tá aí, então eu preciso de fazer um baú galera, pra gente guardar, então todo jeito que eu vou ter que continuar aqui galera, com a sala, pra ver se eu consigo liberar o baú aqui pra gente tá pegando os itens, não sei se já vai ser agora, vamos ver, ele tá pedindo pra eu construir uma sala, né, eu vou construir aqui, ó, vamos construir aqui, tá, já trouxe os itens ali, ó, eu não sei quantos que eu faço, se eu faço muito grande, se eu faço pequeno, vou fazer 3x3 aqui, ó, ó, porque nessa conta não tem tantos itens que eu fiz assim, né, vou fazer a porta, vou fazer a porta aqui, e vamos fazer as paredes, ó, ó, já vim com os itens ali, né, então quanto, esses itens que eu tô construindo aqui, é, os itens que eu teria que tá evoluindo minha base principal, né, então aqui, ó, completei a tarefa, vamos falar com o Kono aqui, ó, eu quero ver se vocês vão liberar o armazém pra mim, tá, ah, parede, tá, isso aqui já fiz, tá, beleza, ah, bom trabalho, agora vamos colocar a momília básica, faça a controladora do armazém, que é o que eu tô realmente querendo, a controladora do armazém, tá, já tô com os itens ali também, né, vou colocar ela aqui, controladora do armazém, e agora eu posso, deixa eu ver o que ele vai pedir pra fazer aqui, ó, falo com o Kono, tá, armazém está pronto, vamos trabalhar na minivan, tá, fale com a Raquel, fale com a Raquel, mas antes de eu ir pra falar com a Raquel, ó, a gente finalizou aqui, ó, mais uma parte do ato aqui, ó, ah, vamos receber recompensa, receber recompensa, peraí, Raquel, daqui a pouco eu falo com você, tá, aí cadê meu negócio, tá aqui, ó, eu já vi se eu, pedido, dá pra eu construir o pallet, galera, que é o pallet, pallet que eu preciso de prego, deixa eu ir lá na minha base pegar prego, aí eu consigo fazer o pallet e guardar os itens ali, né, essas madeirinhas novas, aí eu posso ficar, deixar esse lado aqui um pouco pra me mexer depois, tá, a gente tá o prego, 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 eu não sei quantos pregos que vai pedir lá, ó, mas eu peguei ele 40, e vamos voltar pra lá, e volta aqui, e volta pra lá, já vai deixando o celular, galera, inscreva no canal, compartilha o vídeo com o amigo, que a gente tá aqui a todo vapor, galera, beleza, não vou falar com você agora, não, segura aí, segura aí, segura aí, vamos fazer aqui, ó, galerinha, o pallet, né, vou fazer aqui embaixo, aqui mesmo, deixa eu ver, já dá pra fazer outro? Dá pra fazer outro? Então, vamos fazer dois aqui, por enquanto, tá, só dois, aí eu consigo guardar esta madeirinha, galera, agora eu posso, deixa eu pegar o ferro lá de cima, e já guardar ali também, né, aí, ó, é o inicinho da evolução aqui, né, mas pra ideia, mais pra frente, evoluir isso aqui, bem mais pra frente, tá, tá, porque eu quero começar a fazer invasão nessa conta aqui, então eu quero evoluir a outra base, né, coloca aqui, ó, madeira e ferro, madeira e ferro, beleza, que são os itens que só pode guardar aqui, né, deixa eu ver aqui, ó, depois dá pra fazer, ó, os... vai ter que fazer quatro pallets, mas não vai ser agora, carrinho, pará, 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 tá, beleza, vamos ver, tá, que nós estamos aqui e vamos falar com a Raquel, aí, ó, aqui, 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 ó, tá, beleza, beleza, vai ter a parede de calcário, já que a gente tá aqui, vamos lá, né, já tô com um arma e tudo mais aqui, ó, apesar que eu vou na minha base guardar esses itens, né, porque vai que vai que eu morro lá e perco, né, ó, não quero perder isso, não, vamos guardar esses itens aqui, galera, e a gente vai lá pra localidade que ela pediu. Então, galera, saiu daqui e tá pedindo pra mim na parede de calcário, tá, aqui, logicamente, não vai ser a parede de calcário no convencional, vai ser algum evento rolando, né, e nós estamos aqui, é, no capítulo... 3, né, missão 2 do capítulo 3 do ato 1, ó, no ato 2, capítulo 3, missão 2, que isso é muito número e entrada e coisa doida, e vamos aqui, ó, ó, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer aqui, ó, tem que entrar por aqui, ó, ó, enquanto é as coisas da Raquel, tá, vamos vir aqui, ó, vou dar um porradão, porradão nesse bicho aí, ó, opa, 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 porradão, já era, vamos, ó, vamos lutear, é bom que a gente quer, mas a gente ganha itens aqui, ó, ó, beleza, será que vai ter um motor aqui pra me pegar? motor aí pra gente evoluir a nossa motoca? Ó, tem motor, galera, motor velho, vamos jogar lá na nossa moto pra gente levar pra nossa base. Então, já colocar aqui na motoca, beleza, vamos continuar, vou continuar aqui, vamos continuar, essa localidade já fez na conta principal um tempo atrás, mas eu não lembro direito como que era, acho que eu tenho que passar aqui, vou passar aqui, e vou dar uma porrada no zumbi aqui, ó, ó, porrada nesse zumbi, beleza, e vamos porrada nesse zumbi aqui também, ó, ó, não me viu ainda, bombástico, ó, aí tá vindo dois, ó, tá vindo dois, então vou puxar um tiro aqui, puxar um tiro, ó, fica pulando aí, ih, rapaz, ó, bombástico ali, tentou explodir, mas não rolou, tomei a porrada aqui, ó, enchei minha vida, e, ó, tira aí nesse camarada, tira aí nesse camarada, pega aí, vamos puxar o facão aqui pra baixo, e vou continuar, vou continuar, vamos continuar, vamos continuar, galera, vamos lá pra cima, ó, vou ter que passar por essa armadilha aqui, ó, os zumbis me escutam, vai estar de boa, pega aqui, a gente vai lutear, estranho, aí aqui embaixo, ó, é na porta aqui de baixo, vamos, 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 beleza, e vou continuar indo, vou continuar subindo, ó, o que que temos aqui, ó, o dogzinho, vai precisar de uma pá, né, eu não lembro se a gente vai achar uma pá aqui, mas vamos, vamos ver, vamos ver se a gente vai achar uma pá, né, vamos lá, não te cachorro, tá, lembrando que a gente tem que voltar ali, hein, pra pegar aqueles itens, ó, ó, vou ter que passar aqui, mas ele vai me escutar do meu todo jeito, não adianta eu ir abaixado, galera, não adianta, tá, ó, eu não lembro se aqui tem a pá, ó, depois que eu passei, arrebentou, ó, passou uma vez e arrebenta o tranco, tomara que tem a pá aqui, pra não ter que pegar na minha base ou no onde que tiver que pegar, ó, ó, o zumbizinho lá do outro lado, ó, do outro lado, galera, depois eu vou passar pro outro lado aqui, aí vamos aqui, ó, vamos aqui, tiro, 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 ó, cortei ele aí, cortei, cortei, cortei ele aí, beleza, 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 ó, o peru ali preso, galera, dá pra soltar o peru? Não dá pra fazer nada com o peru, não, ó, aí os zumbis vindo, ó, que tava lá embaixo, ó, os zumbis que tava lá embaixo vindo, cortou ele, corta esse camarada, beleza, pega os itens, nessa conta aqui tem que pegar tudo, galera, só conta que eu piso de tudo, aqui vai ter uma pá, fala que tem a pá, aí, fala que tem a pá, 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 não tem a pá, pé de cabra, não tem a pé de cabra, ó, e aí, dogzinho, ó, aí esse camarada aqui que vira mercenário nosso, mas de início ele só fica enchendo o saco nosso, né, lute com ferrugem, ó, ó, ferrugem, ó, deixa eu ver se eu vou encher a vida, encher a vida não, mas eu vou encher a minha, eu vou encher a minha, ó, ó, agora vem na mão, vem na mão, vem na mão, vem na mão, ó, o que que é isso aqui, peguei alguma coisa ali, né, tá, voltei, é aquilo ali que eu tinha que pegar, só que tá pedindo pra me voltar pro assentamento, mas eu não acabei aqui ainda, tá, não acabei aqui ainda, vamos detonar isso aqui, e vamos lá, pra parte de baixo ali, galera, ó, daqui é caminhão, que tem itens lá pra me pegar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui é um labirinto isso aqui, ó, você fica perdido, você fica perdido, ó, você tem que passar nesse trem aqui, eu posso passar por baixo aqui, ó, fica mais de boa, então tem itens aqui que vai me pegar, e zumbis também, ó, opa, opa, zumbis, 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 talvez eu teria que vir aqui primeiro, né, ao invés de ter ido lá pra cima, né, vamos ver, o que que vai ter aqui, ó, vai pitar, não, isso aqui nem apitou, ó, não tem a pá, caraca, será que a gente não vai pegar a pá aqui? Eu quero uma pá, ó, a gente não pegou pá aqui, então vamos ver se nas minhas mensagens tem, deixa eu ver se nas minhas mensagens tem pá, fala que tem a pá, fala que tem a pá, tem a pá, tem justamente uma só, uma pá, galera, vamos lá ver o que que tinha ali, ó, vou passar aqui de novo, ó, passa aqui, né, e suba aqui, então eu já tenho que passar nessa gosma, deixa lento, deixa lento, deixa lento, ó, agora não tinha que estar o negócio lá pra cavar com o carro do cachorrinho, ó, aqui, ó, vamos ver, vamos ver, ó, cava aí, cava aí, cava aí, então, esses itens, belezinha, belezinha, e aqui, galera, finalizou, né, finalizou aqui, ó, deixa eu ir pra cima, peraí, pra onde que eu passo, aqui, ó, pra cima, acho que abriu a saída, né, que tá de onde que o cara fugiu, ó, o Peru agora fugiu também, ó, que ele fugiu por aqui, né, e ele tá pedindo voltar pro assentamento, mas eu vou finalizando por aqui, se você gostou, deixa o like, eu sou o Balto, deixe o vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.